Se quiser fumar Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Me deu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje o ciúme ou o despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu Quem foste tu Não és nada Se na vida fui errado Tu fosse errada também Não compreendeste o sacrifício Sorrisse do meu suplício Me trocando por alguém Se errei Se pequei Pouco importa Se a teus olhos estou morto Pra mim morresse também Não compreendeste o sacrifício Quem és tu Quem és tu Quem foste tu Não és nada Se na vida fui errado Tu foste errada também Não compreendeste o sacrifício Não compreendeste o sacrifício Sorrisse do meu suplício Não compreendeste o sacrifício Se a teus olhos estou morto Se errei Se peguei Pouco importa Se aos meus olhos estou morto Pra mim morreste também É a rádio Montequê, meu É a rádio É a rádio Montequê, meu